Um abraço minha gente, mais um abraço bem gostoso mesmo nesta quarta-feira ensolarada aqui em Belo Horizonte. E o futebol continua o seu caminho, né? Quem não leva a sério, dança. É por isso que eu falo, jogar de classe é o programa que leva o esporte a sério, que respeita você, que respeita os torcedores, dirigentes, porque assim tem que ser levado. Quem não leva o futebol a sério, dança. E o América não levou o futebol a sério, por isso dançou. Não estou dizendo o resultado lá do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não, porque esse resultado já foi amplamente divulgado por nós aqui ontem, por toda a imprensa. Falamos com o doutor Paulo Lasmar, muito atencioso, até mandou para mim, agradeço, como é que foi feita a defesa, a esperança de no pleno haver uma mudança, coisa que eu não acredito. Não sou advogado, mas não acredito, depois quero ouvir aqui o advogado, grande advogado que é o nosso Flávio Anselmo. Mas a questão do América não é só a questão da perda de pontos de 21 que caiu lá para o último lugar, não. É que desde quando isso foi comentado, desde quando apareceu a denúncia, o time caiu. Perdeu mais um em casa ontem. E não jogou absolutamente nada. Um futebol horroroso. Então, o que se pode esperar do América neste restante de Campeonato Brasileiro da Série B? Não sei o que esperar. O América, no meu pensamento, já está na Série C. Entendeu? Porque eu tive até uma surpresa absoluta com relação ao resultado do julgamento. Na verdade, foi na comissão, não foi no pleno. Cabe recurso. Ele levou 21 jogos que eu não esperava. Aquela história assim, matar alguém, né? Você tem, vamos dizer, de 12 a 30 anos. Os caras nunca aplicam 30 anos de cadeia. Vão aplicando ali metade, faz umas contas de chegada ali e tal. E se aplica acima de 30, só cumpre 30. É, também só cumpre 30. Então, houve uma punição, no meu entendimento, rigorosa no América. Entendeu? É intempestiva. E é uma punição que realmente pode até ser derrubada. Apesar do mesmo, quase o mesmo grupo que está ali na comissão vai participar do pleno. Mas você vê, por exemplo, eles aplicaram seis meses de punição naquele menino do Corinthians e julgaram para três depois. Quer dizer, muita coisa pode acontecer. Antigamente, você dizia que pompom de criança, não sei o quê. Cabeça de juiz. Cabeça de juiz. Boca de una. Boca de una, a gente não sabe o que vem de lá. Entendeu? Mas é um negócio que assusta, porque o time vai jogar contra o Bragantino em casa. Ele tem que saber que teria que começar um processo de recuperação agora. Ganhar, 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 para tentar fugir do rebaixamento. Mas ele chega em casa, perde. Ô Flávio, para os mais leigos, perdão por ter te cortado, o que quer dizer pleno? Tem o Superior Tribunal de Justiça, aí vai recorrer ao pleno. O que é pleno? Pleno é o total. É porque quase toda organização de tribunal hoje tem, para andar mais rápido, antigamente não tinha isso, mas hoje tem, para andar mais rápido você tem, uma comissão de três juízes ou seis juízes, aliás, seis não dá, mas cinco juízes, entendeu? Que julgam o processo, dão uma decisão. E esse processo depois sobe para o pleno, onde todas as comissões, todos os juízes participam. Então aqueles, vamos dizer, dez juízes ou quinze juízes, cinco juízes que participaram da comissão, vão participar lá também. É, eu repito, não acredito que vá se reverter essa situação. Agora, igual o Flávio falou, pode acontecer, mas aí não é, para quem está pensando que vai ser a absolvição, não é isso não. Vai cair. Em vez de 21 pontos, pode ser nove. Orlando, o América está tentando uma coisa hoje, que para mim é igual aquele doente terminal de câncer, que está sentindo dor, eles dão um remédio para ele, para ele melhorar a dor, mas sabe que vai morrer, é o efeito suspensivo. O América quer recuperar os pontos, para depois esperar o julgamento. Então entrou com o efeito suspensivo hoje, deve ser julgado hoje, para recuperar os pontos. Mas depois, veio o julgamento do pleno, como diz o Chará aí, e lá tudo pode acontecer. Agora, o que adianta o América recuperar os pontos? Só para constar na tabela? Ele tem um efeito psicológico, né? Pois é, Chará, mas desde que surgiu isso, o América não vem de ninguém mais. Sim, mas em compensação, depois que surgiu isso, ainda não vai perder. Então pode vir o efeito psicológico em cima dos leigos e dos jogadores que estão lá, de que, sendo concedido o efeito suspensivo, o América possa se recuperar e começar a ganhar pontos, porque ele vai voltar à posição original, desde o oitavo colocado, sei lá o que e tal, e vai sair na antena. Então já perdeu, né? O Boa já passou, o Boa hoje é o sétimo. Ele é em cima. Agora, o que nós precisamos para encerrar essa ação do América, que temos outras coisas importantes, a convocação da seleção brasileira, mais três mineiros outra vez convocados pelo Dunga, mas é o seguinte, a grande lição que tem que ficar é que o América tem que mudar a sua postura, tem que mudar a sua diretoria, tem que colocar gente mais jovem, mudar, nada contra as pessoas que estão lá no sentido de que não saibam trabalhar, que não sejam honestas, que não se entregam, mas a mentalidade que tem lá, a mentalidade que tem lá é arcaica. A mentalidade que tem lá, eu estou falando mentira? Não. Você vê, por exemplo, nesse conselho tem político, tem empresário, tem empresário, tem empresário, tem de tudo, certo? Agora, na hora de resolver, fica tudo na mão do Marcos Salun, só que todo mundo dá palpite, todo mundo quer mandar o América. E ter cuidado com os diretores lá, porque segundo eu soube, às vezes, o time já era levado escalado para o Moacir Júnior, que foi um dos motivos da saída dele, porque ele olhava assim, pô, mas eu não vou pôr esse time, mas o Flamengo e tal tem que jogar. Bom, nós vamos discutir mais o América daqui a pouco. Eu falei até sobre isso, perdão. Eu falei sobre isso na segunda-feira, que eu conheço o Moacir sobre a maneira que ele não é de aceitar esse tipo de coisa, porque eu já sei que ele deixou o Tupi por causa disso, deixou o Democrata de Valadares por causa disso, deixou outros times por causa disso. Mas aqui, devia estar dentro da cabeça dele. Vou julgar um pouco na retranca, porque eu estou num time da capital e num time grande. Quer dizer, ele sonhou que ele estava num time grande. Ele imaginou. Aí os caras começaram a falar, ele veio do interior, vamos chegar nele. Fala, ó, você contrata o fulano, bota o Mancini, contrata o fulano. Muito bem. Renan Oliveira. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Amarelinho hoje, amarelinho lá, hein? É, hoje nós combinamos. É, tudo bem. É bonito mesmo, nós estamos bonitos. Vamos lá, então. Nós estamos parecendo abacatinho. É melhor que pintinha amarelinho, né? Porque eu sofro bullying do Paulinho aqui todo dia na TV. Então, se você quer participar com a gente, é só enviar um e-mail para jogadadeclasse, arrobajogadadeclasse.com.br, através do nosso Twitter, que é o arrobajogadadeclasse, e também do Facebook, facebook.com.br, programa Jogada de Classe. Você, como americana, está muito triste? É, bastante, né? Apesar de que eu acho que se errou, tem que ser punido, Orlando. Não sei se a punição foi justa, mas que tem que haver punição, eu acho que tem que sim. E ontem, inclusive, eu sinceramente, eu não tive coragem de ver o jogo do América, eu tive um jogo do Boa, com a Portuguesa. O time certinho, né? O time do Boa está certinho, está bem arrumadinho, fez um golaço. O jogo foi no Canidé, bom. O jogo no Canidé, lá em São Paulo. E aí a Portuguesa só foi empatar aos 47 do segundo tempo. Muito bem. E a convocação da seleção brasileira? Duas novidades, nas laterais. O resto, o mesmo time. Vamos conferir com vocês. Goleiros Jefferson e Rafael Cabral, que está no Napoli. Rafael é ex-Cruzeiro, né? É, foi ex-Cruzeiro. É, o Rafael do Cruzeiro. Ok. Agora, por que Rafael Cabral, hein? Davi Luiz, o Marquinhos, os dois do PSG, o Gil do Corinthians e o Miranda, do Atlético de Madrid. Mário Fernandes, CSKA. Novidade aí, foi jogador do Grêmio. O Luiz Felipe. Dodô da Inter de Milão. O Danilo do Porto. Os volantes. Luiz Gustavos. Lê pra mim aqui. Wolfsburg. Aí, ó. Não, pedi você pra ler. Wolfsburg. Tá bom. Elias do Corinthians. Fernandinho do Manchester. Manchester City. City. Que site. Site é bom. É, site é bom. Site é de... City. O Ramírez do Chelsea. E tem mais ainda. Tem mais ainda. O Oscar, do Chelsea. Everton Ribeiro, do Cruzeiro. Ricardo Goulart, do Cruzeiro. William, do Chelsea. Atacantes, Robinho dos Santos. Neymar, do Barcelona. Felipe Coutinho, do Liverpool. Diego Tardelli, do Clube Atlético Mineiro. Ele tirou o Marquinhos, né? Tirou o Marquinhos. É. Por quê? Tá machucado? Não sei, mas o jogador novo. O Maicon também tá fora, por exemplo. Quem? Maicon. É, o Maicon, tudo bem. Ok, obrigado. Para tirar da tela. Esta é a convocação. Estes são os jogadores convocados pelo técnico Dunga para o Amistoso contra a Rússia. Não. Argentina, dia 11. É, dia 11. E depois contra o Japão, em Singapura, no dia 14. O Cruzeiro perde para três jogos. Sim. Perde. Não joga contra o Corinthians aqui. O Flamengo no Rio. Jogo de volta contra o time lá do... ABC. O ABC. O Atlético. Para confirmar que não tem... Eu não sei por que que eu li aqui Rússia. Então o jogo é contra a Argentina. Argentina. Aquele jogo, famoso jogo, né? É. Clássico da... Clássico das Américas. Isso. Só que vai ser disputado na China. Contra... Essa é a minha confusão. Vai ser disputado na China. O Japão, em Singapura, o jogo contra a Argentina, 9 e 10 da manhã, hora de Brasília. E o jogo contra o Japão, 7 e 10 da manhã, hora de Brasília. O Tardelli fica fora no jogo contra o Fluminense, né? E também, ao jogo de volta, ele não joga contra o Corinthians. Ok. É... Acho que não houve injustiça. Ninguém que está merecendo mais do que isso que estão jogando. Agora fica aquela questão que o Cruzeiro está reclamando. o Corinthians está reclamando, entre outros clubes, de que vão tirar os jogadores da disputa dos seus times na Copa do Brasil. O interessante é o seguinte, que toda data FIFA, em toda parte do mundo, os campeonatos locais param. Só é que continua aí. É. Muito bem. Então, dito isso, vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já com vocês. Fiquem ligados. 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 Tchau.